Nova Visão TV hoje aqui na cidade de Amorinópolis, expectativa de festa que começa amanhã, é a festa de julho, a 42ª festa de julho, que combina também com o segundo encontro de comitivas aqui na cidade de Amorinópolis. A expectativa é grande para essa festa, nós estamos aqui ao lado do prefeito Silvio Isaac para falarmos sobre essa expectativa e sobre a organização, o prefeito Silvio Isaac e a organização e a expectativa para a festa que vai começar no dia de amanhã aqui na cidade de Amorinópolis. Bom dia a todos, nós estamos aqui na expectativa, estamos aqui montando as tendas, as barracas estão chegando, comitivas estão aqui aproximando também já do nosso município, tem várias comitivas que já estão chegando aqui, então a expectativa é muito boa, a gente tem uma expectativa bem melhor que a do ano passado, acho que vai ser uma festa maior, com mais garra. Agora com relação também às comitivas, quantas comitivas são, quais cidades que estarão participando aqui juntamente com a cidade de Amorinópolis? As comitivas que estão confirmadas até agora, acho que são as 20 comitivas, tem várias comitivas aqui da nossa região e tem de outros municípios, inclusive tem Ivolândia, inclusive o prefeito vai vir junto, Cachoeira, Córdo do Ouro, Paraúna, Israelândia, Moiporá, todas essas comitivas vêm juntamente com seus prefeitos que estão aqui marcando presença aqui junto conosco, inclusive fazendo parte também da nossa cavalgada e a queima do alho que acontecerá no domingo. Agora com relação também à programação, além dos shows que vai acontecer, aí vai também acontecer queima do alho, quais os shows estão previstos para acontecer aqui durante esses três dias aqui na cidade de Amorinópolis? Nós temos aqui na sexta-feira, Erk Lins, no sábado nós temos Forró Rasgado, no domingo, durante o dia, assim na hora que acontecer o evento da queima do alho, durante o dia tem Matheus e Fernando, e à noite nós teremos o show com Laísa e Larissa. Agora com relação também à queima do alho, com relação também à cavalgada, quais os dias que está previsto para acontecer a queima do alho e também a cavalgada? A queima do alho será às 14 horas no domingo que isso vai acontecer, e a cavalgada sairá do nosso distrito de Estrela Dalva, está programada para sair de lá às 14 horas no sábado. Então é isso, amanhã começa a festa aqui na cidade de Amorinópolis, nós aqui com o prefeito Silvio Isaac, amanhã começa, portanto, o segundo encontro de comitivas juntamente com a festa de julho aqui na cidade de Amorinópolis. Prefeito Silvio Isaac, nós agradecemos a sua participação aqui na Nova Visão TV, o espaço fica aberto aí para o convite para o pessoal aí que está assistindo a gente pelo canal Nova Visão TV. É, aqui nós já falamos do show, já falamos da nossa descomitiva, da nossa cavalgada, falamos da nossa festa. Então, eu acho que todos vocês que estão ouvindo, que venham participar junto conosco, sabe? O show, tudo aqui, não paga nada, tem a tenda da prefeitura, vai ter almoço no sábado, tem janta, no domingo tem comida, ninguém vai gastar nada, nem com a comida aqui não vai gastar, aqui tudo, a prefeitura vai arcar com tudo. Então, eu queria deixar aqui um convite para todos que estão aí nos ouvindo e venham participar conosco, venham conhecer Amorinópolis, quem não conhece, quem conhece, sabe que aqui é uma cidade boa, uma cidade maravilhosa. E venham participar aqui conosco, mais uma vez, essa grande festa que nós estamos nessa expectativa. Nova Visão TV, de olho nos acontecimentos em Iporá e toda a região. A TV que você vê através da NET. 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 A TV que você vê através da NET.